Você acha normal uma criança de sete anos escolher se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher? Acho. E você acha normal então uma criança de sete anos votar? Corte rápido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem. Se ela pode escolher o sexo dela, se ela vai ser homem ou se ela vai ser mulher. Mas não é escolher o sexo. Claro que é. Não. Não, meu filho resolve assim, ó, pai, hoje eu acordei e eu quero ser mulher, põe um vestido em mim. Não, não, não é assim que funciona. Ah, como é que funciona? Corte rápido. Explica. Não é você acordar num dia e falar, nossa, hoje eu quero ser menino e vou colocar um vestido e pronto. Aí como é que é? Não, você, é o que você entende de você. Com sete anos de idade. Independente. Não. Ela já tem consciência pra saber disso? Eu estou fazendo uma pergunta pra você, você não é obrigado a responder. Uma criança de sete anos tem consciência pra saber se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher? Sim, ela sabe o que ela quer. Então ela tem consciência pra votar. Corte rápido. Não, não, a sua consciência é seletiva. Corte rápido. A sua esposa está com a sua filha de sete anos e entra no banheiro. Aí eu, um cavalo como eu, tiro a camisa, ah, eu me sinto mulher, vou entrar naquele banheiro. Corte rápido. Faca. Petramontina.